Me chamo de capoeira, vem tocar meu berimbau Será que ela toca, biscoito? Vai tocar o berimbau da Carlão, hein? Não que eu esteja jogando pela cara É, nem eu Muito bom, vamos lá, Carlão Oi lindo, você não é ingresso de show, mas queria te deixar esgotado Mas tem que ser showbão Deixa você esgotado Ah, eu fui colé do Carlão Deixa eu ver Pico lá do Carlão Na sua casa só precisa da cama, porque os dois colchão você já tem Meu Deus do céu Ah, adorei aquela barbichinha dele Ele gostou, ele gostou, ele gostou Ele gostou Ele gostou Ah, não, vou ver o próximo Ah, eu fui colé do Carlão Só você, moça, pico lá do Carlão Oi linda, eu não sou time de futebol, mas queria botar fogo em você Meu Deus Oh, moço, velho Botar fogo Tá cabeludo a ti, hein, com biscoito É Bota fogo mesmo Ah, bota fogo mesmo Bota fogo Ah, bota fogo E bota ali Olha o picolé do Carlão Oi lindo, você não é reboco, mas eu queria te jogar na parede Jogar esse jeito Jogar e dar uma pincelada Mas que é isso, Carlão É, o biscoito Ah, o picolé do Carlão Picolé do Carlão, grandão Oi lindo, você não é gripe, mas eu te pegava a qualquer momento Oh, moço Vem aqui, vem É o encrenca pra todo o Brasil Olha, cara Muito bom Vamos ver Você não é escrita métrica, mas tá na medida certa Gostou, hein Não gostou, não Não gostou, não Não gostou, não Que pena